No dia 8 de julho, o Centro Educacional de Rolim de Moura promoveu mais uma edição de seu tradicional Arraiá, realizado no Espaço Alternativo. O evento teve como principal objetivo arrecadar fundos para a instituição de ensino. Contando com a participação ativa de diversos estabelecimentos e instituições do comércio local, a noite foi repleta de alegria e solidariedade, com empresas e instituições locais, oferecendo patrocínio e disponibilizando seus colaboradores. Essa união entre o sério e o comércio da região demonstrou o comprometimento mútuo em apoiar a educação e fortalecer a comunidade. Dois meses ensaiando e a expectativa é muito grande. Chega no dia, vem todo mundo muito feliz para dançar, para fazer apresentação para o público. E é um momento único para eles, não tem oportunidade de estar em outros lugares. E aqui na festa do sério é onde eles vêm se apresentar. É um momento em que eles se desenvolvem. Temos muitas crianças tímidas que choram. Mas chega esse momento da quadrilha, do ensaio, a gente percebe que eles se soltam. Acaba a baba, acaba o choro, aí vão dançar e eles se apaixonam e dançam mesmo. A festa foi animada pela tradicional quadrilha junina, protagonizada pelos alunos do SER. Com muita criatividade, os estudantes apresentaram coreografias impecáveis e trajes típicos, encantando o público presente. No entanto, o momento mais marcante da quadrilha foi quando os alunos dedicaram um momento especial para abordar a questão da acessibilidade para cadeirantes no município de Rolim de Moura. Eles destacaram a importância de promover igualdade de oportunidades e inclusão para todos os cidadãos. Isso foi muito bom para estar ressaltando, tanto para a sociedade estar proporcionando esse momento de acessibilidade para o aluno, principalmente para os cadeirantes que necessitam dessa acessibilidade. Após a animada apresentação da quadrilha, o Arraia do SER seguiu com um show de música ao vivo que fez com que todos os presentes se entregassem à dança e ao ritmo contagiante. A comunidade se divertiu e se emocionou com as canções juninas entoadas, criando um clima de festa inesquecível. Além disso, foram realizados sorteios de prêmios da Rifa do SER, proporcionando momentos de suspense e alegria aos participantes. O Arraia do SER mais uma vez cumpriu com o propósito de unir diversidade e solidariedade em prol da instituição de ensino. Um portador de necessidades especiais muito variada. Uns em menos grau, outros em mais graus. Então, é uma entidade que realmente eu acho que a gente tem que trabalhar. Eu faço aqui um apelo para que as pessoas, os empresários, a sociedade visite a nossa escola. Visite a nossa escola, porque aí, o que a gente falar é uma coisa, mas se a pessoa for lá, ele vai ver, ele vai sentir, ele vai realmente, vai tocar no coração, a fundo mesmo. Assim como já ouvi muita gente que nunca tinha ido lá, quando chegou lá, a emoção foi muito forte. A realização anual do Arraia do SER é um exemplo de como a comunidade pode se unir em torno de uma causa nobre, fortalecendo os laços entre educação, comércio e população. A festa solidária não apenas arrecadou fundos para o Centro Educacional de Rolim de Moura, mas também promoveu a cultura junina, a conscientização e o engajamento social. Tchau!